Gilmar, duplicar anúncios do mesmo produto no Mercado Livre e nos outros marketplaces vale a pena? Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente aí nas minhas redes sociais e é sobre isso que vamos falar hoje nesse vídeo. Então fica comigo até o final. Se você vê alguns vídeos mais antigos aí na internet, falando de Mercado Livre, você vai ver que tinha pessoas ensinando você a duplicar. Duplica 100 vezes os seus anúncios, seus produtos, né? Duplica, vai duplicando, o Mercado Livre deixa você duplicar. Até um certo ponto ele não vai te impedir de você duplicar. Ah, vou duplicar. Tanto que tem um botãozinho lá, vender, um igual, vender, um igual. Ou você pega um sistema que publica múltiplos anúncios aí e faz vários anúncios no Mercado Livre. Nos outros marketplaces isso é um pouco mais difícil porque eles exigem que você utilize um E.E., que é o código universal do produto. Mas vamos falar depois dos outros. O que eu penso sobre Mercado Livre e Magazine Luiza, que também exige que você tenha um E.E. na Magazine Luiza também. Mercado Livre e Magazine Luiza, você deve ranquear os seus anúncios para que cheguem nas primeiras páginas de busca. Alguém digitar lá, microfone, você vende um microfone, tem que aparecer o teu. Então deve estar na primeira página de busca da palavra microfone. Nada, no meu ponto de vista, nada adianta você ter 100 anúncios, 100 anúncios do teu microfone lá na vigésima, trigésima página. Não vai adiantar. Não vai. As pessoas não vão chegar até ele e logo isso não vai vender. Para mim não tem relevância nenhuma ter 100 anúncios. O que acontece? Gilmar, no Mercado Livre, mas qual que é o número ideal de produtos que você orienta que as pessoas façam? Eu oriento hoje 4 anúncios. Se quiser chegar a 10, pode ser, é bom. Tem anúncios que tem 10 meu, sim. Já vou te falar o porquê. Mas por que 4? Um anúncio abaixo de R$120 que você venda um produto aí. Você tem que ter no clássico, só clássico, sem dar frete grátis, independente de o frete estar caro ou não. Você tem que ter ele no prêmio, onde o cliente consegue parcelar em 12 vezes sem juros. Vai estar um pouquinho mais caro, não tem problema. Tem que, você deve ter prêmio com frete grátis e clássico com frete grátis também. São 4 modos de você fazer anúncios. Por quê? Porque você pega todos os clientes. Você vai pegar o cara que quer pagar o mais barato possível. Por exemplo, um produto abaixo de R$120. O Gilmar, comprador, jamais vai parcelar. Eu vou lá e passo no débito. Imprimo um boleto e pago. Então eu quero o mais barato. Eu não quero 12 vezes sem juros. Depende. Acontece algumas situações onde, quando o cliente paga o frete, é mais barato. É mais barato para o cliente do que você dar frete grátis. Então, às vezes, você dá frete grátis e vai ter que cobrar mais caro. Mas tem gente que quer o frete grátis porque acha que está se beneficiando, independente de estar mais caro ou não. Ou seja, você deve ter os 4 modelos de anúncios no mercado livre. Isso é o mínimo. Gilmar, mas eu quero fazer 10 anúncios porque eu vejo de outra forma. Dá para ver de outra forma? Dá para ver. Você fez 10 anúncios de microfone. Aqui é o microfone lapela. Todos caíram lá na vigésima página. Esses 10 anúncios que você fez, 2 no clássico, 3 no prêmio, enfim. Com o tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, eles vão acabar vendendo no orgânico e eles vão sair da vigésima página. Depois de 1 ano, é provável que esses 10 anúncios estejam da sexta, quinta página para frente. E você tem presença online com os teus anúncios. De repente, uma pessoa foi até a sexta página, buscando página, 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 e encontrou um anúncio seu e acaba comprando desse seu anúncio. Quando você tem mais de 4 anúncios, ou até mesmo 4, é interessante que você mude a foto de capa, a foto principal. Você coloque uma, uma está de lado, a outra coloca de frente, a outra coloca um pouco diferente. Tenta mudar, não deixa a mesma foto para os 4 anúncios. Tenta mudar para ver, até para ver qual foto está tendo mais interação. Foto recebe clique, viu? A foto depende da foto. Muitos produtos, a foto que traz o tráfego para dentro dele. Mas enfim, tenha pelo menos 4 anúncios no mercado livre. Ou no máximo 10. Depois não adianta ter muitos anúncios. Eu não aconselho você a fazer 100 anúncios, até por questões de gestão de anúncio. Como que você vai gerir? Aí acabou o estoque do microfone, você tem que entrar em 100 anúncios para baixar o estoque. Tudo bem se você tem um sistema, dá para fazer isso mais automático, mas o cara vai te cobrar. Você tem 100 anúncios, vai te cobrar mais caro. Ele vai baixar o estoque de 100 anúncios do teu produto. Enfim, esse é o meu conselho. 4 a 10 anúncios no máximo no mercado livre. Quando se fala de outros marketplaces, já é um pouco mais difícil. Você vai entrar lá na... Vamos falar agora da Magazine Luiza, que também. Você deve ranquear os seus anúncios nas primeiras páginas para que você tenha viabilidade. Microfone, você tem que aparecer o teu anúncio. Não tem buy box na Magazine Luiza. Logo, ter mais anúncios seria interessante. Mas seria, porque a Magazine Luiza vai te obrigar que você utilize o código universal desse produto para você criar. Então, você não vai conseguir ficar duplicando esse anúncio na Magazine Luiza, porque você já tem um com aquele código universal. Eu não sei se você crie outros códigos universais, mas aí não é correto fazer isso. Mas é o mesmo sistema do mercado livre. Já na B2W vai ocorrer uma coisa que eu acho bem interessante. Já tem anúncios lá. A B2W tem a buy box. Não sei se você sabe, pesquisa sobre buy box. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, onde fala um pouco de buy box. Mas, geralmente, essa calculadora aqui, da Epson, vai ter uns quatro anúncios dela lá. Vai ter quatro vendedores diferentes que fizeram um anúncio dela com um código universal diferente. E aí, o que fazer, Gilmar? Nesse caso, vai lá e vende esses quatro para você participar da buy box. Vende os quatro. Vende nos quatro anúncios. Você deve estar concorrendo à buy box dentro dos quatro anúncios, que nem sempre serão os mesmos vendedores. Está todo mundo com o E.A. errado, Gilmar. Vai lá e cria o quinto. Vai lá e cria o teu E.A., que é o correto do produto. Às vezes, isso acontece muito no smart place. Na via varejo, na B2W. Então, tenta... Se você digitar lá o nome do produto, calculadora Epson PS83, não sei o quê, não sei o quê. E aparecer cinco anúncios dela, entra na buy box dos cinco. Se você entrar diretamente pela sua conta, é possível você fazer isso. Diretamente lá pela B2W. Está mudando isso, muda um pouco, muda... Alguns conseguem, outros não conseguem fazer isso. Mas, enfim, na minha conta que eu consigo fazer, vou lá e vender um igual. Mesmo tendo integração, eu consigo. Alguns que têm integração não conseguem fazer isso. Na via varejo, é a mesma coisa. Então, se tiver como você ter mais de um anúncio do mesmo produto nos outros smart place, é interessante porque você tem presença online. Só em você aparecer, você receber um clique, aparecer, ter a probabilidade de alguém comprar de você já é interessante. Mas não fica criando um monte de E.O. aí pra você acabar se complicando mais à frente por conta de o E.O. não ser verdadeiro, beleza? E até o próprio smart place acabar te punindo por conta disso. Bom, pra finalizar, a minha visão é essa. Não adianta você ter muitos anúncios que não estejam aparecendo nas buscas. Todos os smart places são feitos por ranqueamento. Digitou a palavra cadeira de escritório, a tua tem que aparecer, entra no máximo três primeiras páginas. Se estiver aparecendo ali, você está elegível a vender, digamos assim. Mas você está mais propício a você vender esse produto porque o tráfego não é na décima página de busca quando a pessoa digitar. Essa é a minha visão sobre o assunto. Se você discorda, fica à vontade de ir pra comentar aqui embaixo, dizer sobre a tua experiência. Não, Gilmar, eu fiz 100 e aconteceu tal coisa. Coloca aqui embaixo pra você compartilhar com as outras pessoas também sobre o que deu certo pra você. que a ideia aqui do canal é que vire uma comunidade onde as pessoas se ajudem. Não apenas Gilmar passa, você também pode passar a sua experiência aqui embaixo nos comentários. Se é novo no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho pra você ser notificado de vídeos como esse aqui da Academia de Commerce. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.